Sejam muito bem-vindos a nossa análise on-chain semanal E esta semana traz aquela velha pergunta Compre no boato e venda no fato O que você pretende fazer sabendo que a SEC decide amanhã sobre os ETFs do Bitcoin? Veja aí! E não se esqueça do like do professor Então veja aí pessoal A Comissão de Valores Mobiliários nos Estados Unidos Tem até quarta-feira, dia 10 Para decidir sobre os pedidos dos ETFs de Bitcoin e Spot E obviamente estão todos os analistas, todos os especialistas Dizendo que existe aí 90% de chances de a SEC dar o sinal verde para isso Então o que nós devemos pensar? Que o Bitcoin vai explodir? Ou que tem aquela velha frase do mercado Comprar no boato e vender no fato? Então aqui está o Mr. Anderson Dizendo que não com o ETF do Bitcoin Que com o ETF do Bitcoin isso não vai acontecer Ele dá as justificativas dele aqui Mas eu realmente digo para vocês que eu estou bastante apreensivo Tá certo pessoal? Porque essa é uma velha frase conhecida do mercado E pode sim que todo mundo já tenha comprado E que agora o pessoal vai realizar os seus lucros Então fiquem atentos Vocês tomem as decisões de vocês Eu obviamente tenho meus planos aqui por trás também Tá bom? Então o que eu trago para vocês são dados Então na análise on-chain aqui a gente pode observar os dados O que estão acontecendo com os dados? O volume do Bitcoin subiu 53% essa semana Bateu na casa de 42 bilhões de dólares hoje Então o mercado está bastante agitado Eu sempre coloco para vocês aqui as resistências Que o Bitcoin tem Está numa formação muito estranha Veja o que está acontecendo Nós perdemos aí as regiões de suporte Que estavam bem definidas em 45 mil e 41 mil Está uma escadaria só Com a resistência em 49 mil dólares É uma região que eu imagino que vai chegar lá E que a gente tem que tomar muito, muito cuidado nessa região Quem quiser pagar para ver daí para frente Mas saibam que está bastante arriscado Certo, pessoal? O que o pessoal vai fazer? Eu posso trazer para vocês Como eu disse, são dados, tá bem? Então vamos olhar aqui como está a saúde da rede Por exemplo, observando o número de transações O número de transações vem caindo acentuadamente Então a gente estava na semana passada Com 574 mil transações acontecendo diariamente E agora nós estamos fechando em 416 mil Uma queda de 38%, tá bem? O que subiu um pouco foi o número de endereços ativos O número de endereços ativos saiu lá de 815 mil E agora está batendo em 872 mil endereços ativos Então nós temos uma agitação aí Do pessoal mais das antigas Com o crescimento de 7% no número de endereços ativos Continuando com a saúde da rede Nós temos o quê? Os novos jogadores, os novos endereços As novas carteiras sendo abertas Essas estão caindo, já estão caindo faz tempo Vem caindo desde 28 de novembro, tá vendo? Nós temos aí da semana passada para essa semana Também uma queda aí de mais ou menos 7% também Tendo aí, sendo aberta hoje 401 mil carteiras diariamente, tá bem? O hash rate que mede aí a velocidade da rede Teve uma certa estabilidade na região De mais ou menos 500 mil hexahashes por segundo Agora está com 502 mil hexahashes por segundo Mostrando uma estabilidade nessa semana Então não vejo força de rompimento desses 49 mil dólares aí Então vejo como limite essa região Posso estar enganado, tá bem? Olhando a força compradora e a força vendedora A força, olhando aqui por exemplo As moedas inativas com mais de um ano Elas vinham caindo, né? Vinha o pessoal colocando à venda seus bitcoins E aí pararam no final do ano Chegou a 70% do supply Todo sendo retido na mão Desses mãos de diamante E agora nós estamos com 70,3% Então pelo menos o que eu tenho observado aqui É que a força vendedora não está muito alta Apesar do que quando eu olho o balanço de bitcoins Nas exchanges A gente percebeu um aumento de bitcoins nas exchanges Então pode ser que o pessoal está esperando o momento de venda Então a gente teve aí, por exemplo, no final do ano Estava com 1 milhão e 800 mil bitcoins E agora nós estamos com 1 milhão e 880 mil bitcoins Nas exchanges Então nós tivemos um aumento aí De 80 mil bitcoins Disponíveis para venda nas exchanges E para finalizar a análise de hoje Eu queria mostrar para vocês os indicadores Sempre vendo aquelas três camadas Que eu comento com vocês Então o primeiro indicador que eu queria mostrar para vocês Aqui é o MVRV O MVRV bateu lá Eu estava esperando, lembra? Na casa de 2,1 Então veja aqui Comparando, né? Que aqui nós tivemos uma alta Na última corrida Aqui na Bull Run Aqui no Bear Market Aqui na Bull Run Aqui na Bear Market Fazendo uma comparação entre os picos Eu estava esperando que chegasse em 2,1 Ele está agora em 2,1 Exatamente Então aqui para mim Ele já chegou aproximadamente No limite que ele poderia chegar E outro indicador que eu uso bastante também Que é o Nipple Também chegou na região laranja Veja que sempre quando chega na região laranja São bons momentos de venda Tá bem? Então obviamente que Nós temos aí Todo esse fomo dos ETFs dos bitcoins Então a gente também tem que ficar atento Que isso pode mudar um pouco o jogo Mas aqui Eu tinha dito para vocês Vou dar uma aproximada aqui Eu tinha dito para vocês Que esperava ele em 0,55 Tá? E ele chegou a bater aqui Vamos ver aqui No limite ele chegou em 0,52 53 Chegou em 0,53 Teria uma pequena distância ainda Para chegar aí Em 0,55 Mas está muito próximo Tá bem? E esse daqui É o que eu inventei Que eu falei para vocês O múltiplo de morais É o múltiplo de morais aqui Quando chega em 1,1 Mais ou menos Pelo menos durante esse Bear Market Aqui toda vez que chegou na região de 1,1 Aqui Aqui nessa região também Aqui nessa região Aqui nessa região Ele sempre fez uma retração Agora ele está em 1,06 Então ele também tem uma pequena chance ainda de subida Talvez para chegar mais ou menos nessa região também E apontar um momento de venda E você? O que vai fazer? Você comprou no guarda? Se você está me acompanhando Você não comprou no guarda Você comprou muito antes Você comprou lá no fundo legítimo Que eu havia dito para vocês Certo, pessoal? E eu falei Que se passasse de 45 mil Não ia renovar o fundo E já passou de 45 mil Então para mim já não renova mais o fundo O fundo legítimo foi aquele Lá no passado Mas então, professor Agora é lua Na minha opinião Chegando nessa região De 48 mil Até 52 mil Fiquem muito atentos Fiquem muito atentos, pessoal Eu imagino que nós vamos sim Ter uma correção Depois do fim aí Dessa corrida do bear market Para depois Chegar a onda 3 mesmo Com muita força E nos levar aí As centenas de milhares de dólares Por Bitcoin Tá bem? Espero que esses dados ajudem vocês Em seus trades Espero que vocês tenham uma semana ótima E bons trades Fiquem muito atentos Example É É E Ex Es E